Filho e do Espírito Santo, Deus Pai de bondade, esses Teus filhos com estas alianças apresentam o desejo de, diante do Teu altar, entregar-se um ao outro pela Sagrada Aliança do Maturino. Dignar-vos a abençoar estas alianças de noivar, que eles irão usar até o dia em que trocarão pela aliança definitiva no sacramento do Maturino, que a Tua bondade acompanhe-se os Teus filhos e que a Tua graça os sustente hoje sempre, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. 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 Deus te abençoe neste caminhão da fé, nesta caminhada de amar a Vossa vida. Amém. Amém. Obrigado.